E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui dentro da minha estufa É uma estufa onde eu tiro toda a enxertia Por isso que eu dou a qualidade dos produtos que nós temos hoje no mercado E eu vou filmar algum deles para vocês verem Tá bom? Aliás, não está florada, ela só está no botão É uma estufa até razoável, viu gente? Aqui sai toda a qualidade, toda a genética que a gente tem Mas eu vou tentar mostrar alguns que estão abertos Hoje Olha, uma banda que legal Olha essa aqui, deixa eu ver se consigo mostrar Essa já está caindo, deixa eu ver se ela achou uma querendo abrir Aqui, ó Legal, né? Olha a branquinha aqui, ó Baixo da folha Olha a 32, eu acho muito legal essa 32 Dá uma olhada nessa aqui, ó Essa é a famosa 40 Olha a cor que ela é quando abre, gente Essa é preta Olha lá Olha lá Tem uma vermelha aqui, ó Muito legal Essa aqui também é muito top Mas eu diria que é um carro-chefe aqui Essa aqui está acabando já Ela é bem amarelinha Essa aqui, essa aqui eu nem coloco foto dela para vender no mercado Olha o que ela é Ela é muito extravagante É uma coisa de louco Essa aqui A 73, como que é bonita Não é adianta a 3 Deixa eu ver Tem uma Acho que tem umas 70 abrindo aqui Isso é simples É muito bonito Mesmo sendo simples, ela é muito bonita Eu não vou ter hoje aberta a 143 Mas eu tenho a 134 aberta Olha essa aqui Ela é uma cor simples, porém muito bonita Escura, escura, escura Uma vermelha Essa vermelha aqui é top Deixa eu ver se tem mais alguma outra cor para mostrar para vocês A 72 aberta hoje Não está muito legal Não está abrindo Essa aqui ainda, gente Eu não tenho ela para vender ainda Mas ela é muito top Mas eu não tenho ela para vender ainda Deixa eu ver Amarelinho comum Muito legal A roxa de novo ali Claro, gente Está faltando várias Várias Várias, várias, várias Não vai conseguir pegar Para abrir Não vou conseguir mostrar tudo Aqui A 7 que eu não postei Está abrindo aqui Pensa na cor legal Essa aqui também Eu ainda não tenho Ela para vender Porque ela abre tanto Dá até medo Ela abre 5 camadas Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui As roxinha também não está aberta hoje Deixa eu ver uma bem escura aqui Não vai ter outra para mostrar Que pena Ela é escura mesmo Chega a ser preta Tão bonita que ela é A 76 aberta Eita A 76 É linda Olha essa aqui Essa aqui é uma simples Mas porém muito bonita Aqui ela está Querendo cair já O botão E é isso aí Hoje é só mais um pouquinho Do meu trabalho Onde você pode Adquirir a 97 Aqui 97 na foto Não fica legal Mas aqui Até que ela fica legal Que essa aqui É a brinda Beleza De lá Vem para cá Onde é feito O sistema de enxertia Com os vasos Todos numerados Para saber Para não poder saber a cor Por mais que a gente já conhece Aqui já são Elas pegas Então por isso que a gente consegue garantir A cor Que você consegue comprar Pelo código Que está lá E quando chega Desse tamanho aqui Né Assim Ou assim Tem bastante aqui já pronto Esse aqui já está pronto É só Vocês pediram A gente já tem a pronta entrega E vou E vou